Oi galera, boa tarde para você. Estamos aí começando o nosso Muro de Arrima, tá? Hoje na tarde da manhã, o que fizemos aí? A curtida aí, olha, nossa, que lindo. Essa parte superior do Muro. E fazendo o nosso trabalho aí, para você ver. Nós temos os nossos sonhos, tá? Que nós investimos pesado em pinópolis. E esse vídeo como incentivo para você, mamado, que está desempregado, tá vendo? Não, não é só sonhar, tá? Acredite, tá? Talvez você ache que agora, após a pandemia, o mundo acabou, que a crise vai ser pesada, que a coluna vai reinar, não, mas é claro que o mundo não vale, tá? O mundo não para, tá, Pedro? O mundo continua caminhando. Vai curtindo aí o nosso trabalho. Não entrega o desâmbio, tá? Acredite. Dias melhores virão. Antes de começar o outro Muro aí, é brutão, tá vendo? Olha que você vê, ó. Vou ter sapato eu mando. Segunda-feira eu vou ter pedido pra vocês, ó. Então, eu vou ter esse negócio todinho, tá? Fazendo durão, não sei lá. Vem que alta pra caramba, tá? Dá uns 8, 10 metros lá pra cima, fora. E aí, sem nada. Entrega a florinha, sem olho. Com a fia, nele, o rádio do Pará. Aqui, eu, que eu, R. P. V. Mônus, sou amigo de todas as horas. Tudo bom, sendo aquele que me fortalece. Que você abençoe Olha que cidade linda Que moda Uma cidade boa de se morar Tchau, tchau